O mês dedicado ao primeiro presidente da Angola, doutor Agostinho Neto, é especial por duas razões. Histórica e coincidente pelo facto de ter ocorrido nele o seu nascimento e o seu desaparecimento físico. Agostinho Neto é um dos heróis que os angolanos têm ao lé dos outros. Quero que foram também os competentes, talvez que trouxeram também a independência em Angola. Até hoje, Agostinho Neto estaria vivo em toda a história do nosso país, até mesmo na educação. Porque Agostinho Neto escreveu também livros que hoje em dia têm ajudado os jovens e não só os nossos mais velhos também. Porque é através desses livros que nós obtemos mais informações. No Mochico, os mais novos dizem que a história e figura de Neto ainda é pouco divulgada. Os feitos e obras literárias de Agostinho Neto devem ser inspiração para a juventude. Nasce escola e enfrentar mais quem é o Agostinho Neto. Ainda tem muita gente que não conhece a história do doutor Antônio Agostinho Neto. Ainda tem pessoas que não sabem quem foi o primeiro presidente de Angola. Esta casa em obra no Luena é o espaço onde Agostinho Neto ficava quando visitasse a província do Mochico. Será um museu para retratar a passagem, a vida e obra do então presidente de Angola. O Mochico tem uma relação histórica e cultural muito profunda com a figura do saudoso doutor Antônio Agostinho Neto. O que se pretende realmente é ampliar o edifício que lá esteve por muito tempo em estado avançado de degradação. Hoje já tem um imóvel, já apresenta outras características. Mas vai ser o museu do doutor Antônio Agostinho Neto, onde os jovens, os estudantes, os visitantes, quer nacionais, quer estrangeiros, vão ter o contato direito com a obra do doutor Antônio Agostinho Neto. Com um dos seus slogans, o mais importante é resolver o problema do povo. O mais importante é resolver o problema do povo. Agostinho Neto fez boas viagens aqui, na qual chamamos o Largo 1º de Agosto, onde ele pela primeira vez discursou. Outra vez que vinha discursar também foi em Cazombo, outra vez que vinha discursar o Neto foi no aeroporto. E a última vez que estou a dizer que é quando discursou à frente do Comitê Provincial do Partido. Essa é a última também, dessa de 79, quando saiu de Moçambique. Então Agostinho Neto está no coração do Moxico. A nível da província do Moxico, várias atividades foram programadas para saudar a vida e obra de Agostinho Neto.